Março é o mês das mulheres, dia 8, né? Dia internacional das mulheres e hoje, 15 de março, é o dia do consumidor. Então vamos lá, JJ? Vamos bater um papo de novo com Thaísa Barcelos, que tá nesse momento. Você viu que nós estamos meio acelerados, é gostoso fazer o balanço geral de vez em quando, né? Thaísa Barcelos, que tá nesse momento... Thaísa, quanta... Que variedade de calçados que você tem aí atrás de você, hein? Ou seja, a mulher que gosta de um salto, de uma botinha, de um chinelo... Olha, opções diversas, hein, Thaísa? Hum, você falou uma das palavras aí que tem mais saído por aqui, viu? Eu estou exatamente na quadra 6 da Rua Batista de Carvalho, nas Lojas Silva, porque Colim falou em dia do consumidor... Dá só uma olhada aqui, ó. O clima é de festa, tá? Que a gente já vê bexiga pra tudo quanto é lado. Mas aqui, ó, 10% em toda loja e em até quatro vezes sem entrada. Você vê que tem muita gente fazendo promoção nesse dia especial, que vai se estender pra este final de semana. É, o povo vai chegando aos poucos aí. Hoje é dia útil, amanhã o povo tá de folga. E, ó, você falou de bota, né? Eu vou confessar aqui ao vivo, particularmente, sou fã. Se eu pudesse, teria uma de cada tipo, uma de cada cor. E a Daiane, que é a gerente aqui das Lojas Silva, vai conversar com a gente. Porque, Daiane, estamos numa onda de calor, mulher. Nesse momento, 33 graus na sombra. Se a gente fica no sol, sensação de 40. Sim. E o que mais tem saído? O que mais tá saindo aqui pra gente? Boa tarde, boa tarde, Colimbo, boa tarde, pessoal de casa. O que mais tá saindo pra gente aqui? Por incrível que pareça, bota, coturno. Eu acredito que as pessoas estão aproveitando esse momento agora, que a gente tá com 10% de desconto a loja toda. E já tá aproveitando e comprando, porque vem festa de peão por aí. Então, já estamos aproveitando já o desconto pra garantir a sua bota, seu coturno. Você deu a dica, vem festa de peão, vem rodeio. Vem 51ª Expo Agro em Tapetininga também. Olha quanta coisa acontecendo na nossa região. Portanto, os coturnos estão aí. E você olha o preço, gente. Eu vou contar um segredo. Olhou o preço, aí você aplica. 10% de desconto, né, Day? É assim que funciona. 10% de desconto na loja toda. O preço que tá na etiqueta, ele tem 10% de desconto pra você de hoje até amanhã em toda a rede da Loja Silva. Vamos andando, porque tem muita coisa pra te mostrar. Quando a gente fala de mulherada aí, calçado feminino, tá que tá. Tem também umas bolsas aqui, ó, maravilhosas. Eu fico namorando, Colim. Não sei a Natália também, quando vem nas lojas, como é que funciona, viu? Mas a gente quer levar de tudo um pouco. Vem comigo, Day, que a gente vai mostrando também. Porque aqui, ó, tem variedade. Quando a gente fala, gente, de acessórios. Tem também, ó, pra masculino. Olha lá esses sapatos maravilhosos. Faz seu estilo, Colim. Olha que coisa linda. E aí é o seguinte, Day, hoje é um dia especialíssimo pra fazer essas compras, mas amanhã, sabadou, né? Sabadão em geral. A Batista de Cavalho começa a ser lotada muito mais. Então, essa promoção se estende. Estende, estende sim. Vai até amanhã. E a gente também tem uma novidade. O Otlete nosso aqui em cima também. Que a gente tem produtos com até 70% de desconto. Fora a loja toda aqui embaixo tá com 10% de desconto. E a gente tem produtos lá em cima selecionados com até 70% de desconto, viu? E você também tem um número aí pra me trazer. Porque há muita expectativa, né? O otimismo pra essa data. É uma data muito importante, muito esperada. E a nossa projeção, né? É de 20% em relação ao ano passado de crescimento, tá? 20%. Então, se eu comparar o dia do consumidor do ano passado, o mês do consumidor, mês de março, 20%. Ou seja, gente, o comércio em si tá com essa expectativa em alta. E aí a DAI já vai olhando o que tem que arrumar, já vai arrumando, porque é assim que funciona. E aqui quem manda é o cliente. Por isso que o dia do consumidor é tão especial pro comércio. Muito especial. E o cliente, quando tiver o nosso crediário, a gente faz o crediário na hora aqui pra ele, sem entrada, dividir em quatro vezes sem juros e tem os 10% de desconto, tá? Pronto, gente. Hashtag ficou a dica aí. Obrigada, DAI. Boas vendas pra vocês. Colim, vou encerrar aqui mostrando essa área aqui masculina do lado de cá, Fabinho. Fabinho já tava namorando ali as camisas de time, né? Dos esportes e tudo mais. Tem Palmeiras, Corinthians, os principais times, gente. E ó, vou deixar a seu critério, Colim. E aí, se fosse pra escolher nesse dia do consumidor, 10% de desconto. Tem aqui os tênis mais esportivos. Do outro lado ali também os sapatos mais sociais. Tem muita variedade aqui. No calçadão da Batista de Carvalho. Dia do consumidor, minha gente. Volto com você, Colim. становится muito bem americano. E aí, ó palabras. Obrigado.